Como foi que você recebeu a notícia aqui do que o seu comércio brechó tava pegando fogo? Através da minha vizinha que me ligou, acho que 3 e 40 da manhã. Ela ligou e eu até tinha tomado um remédio que eu caí ontem em casa, machuquei meu dedo e tava com muita dor e eu tomei um remédio pra dormir, tava com sono meio pesado, mas mesmo assim atendi e aí ela falou que tava pegando fogo, levantei do jeito que eu tava. E vim, vim pra cá, cheguei aqui, tava com desespero. Não deu pra você fazer mais nada? Mais nada, eu até tentei querer entrar pela outra porta lateral pra tentar salvar pelo menos algum documento, mas os vizinhos não deixou, vai vir aquela chama, né, e depois, então os bombeiros ainda não tinham chegado. As 3 e meia da manhã, mais ou menos, minha mãe viu, né, um barulho alto, começou. Parecia que tava tiro, né, que essa TV tava explodindo e tal, e pegando fogo nas coisas de metal. E a gente veio, todo mundo assustado aqui, tava bastante vizinho também. Começou aquela lavareda de fogo alto, né, aquela fumaça preta. E a gente ficou bem assustado, né, porque nunca aconteceu essas coisas pra cá. E aqui é um, foi um brechó que muitos anos durou, sem nenhum problema pra cidade, todo mundo vinha aqui comprar alguma coisinha de vez em quando. Triste, então. É triste. É ruim pras donas, né, são bem simples, bem humildes. Todo mundo aqui da cidade conhece elas. Então, o barulho parecia até tiro, né, pei, pei, aí depois começou pei, 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 aí eu abri a janela do banheiro, porque é sobrado, aí eu vi o fogo, assim, alto, aí eu já acordei as crianças, desci correndo, e já gritando, Pai, tá pegando fogo, pra gente tirar os carros, né, porque quando tem três carros, eu tinha que tirar rápido. Aí já peguei cachorro, já acordei minha mãe, a gente veio tudo pra cá, pro lado de cada rua. Aí os vizinhos também veio, aí nisso já chegou uma polícia, já. Aí eles já falaram que tinham ligado pro bombeiro, tudo, aí a gente esperou o bombeiro chegar também. Então foi um susto grande pra vocês? Foi, foi muito grande. É umas três e pouco, você começar a escutar um barulho grande, a hora que você vê fogo, porque se o vento tivesse assim, tinha vindo pra casa, mas graças a Deus tava pra lá o vento. Sim, e nesse espaço você perdeu tudo que tinha aqui? É, aqui na realidade são cinco salões diferentes, né, então assim, uma parte é móveis, né, e outra parte aqui onde é a roupa, praticamente foi tudo, só ficou um salão que tem uma parte de alguma roupa de homem, que era de mulher, perdeu tudo, e o carro também que tava lá dentro, que é o carro que a gente usava pra trabalhar também, perdeu, e os móveis de madeira também, foi tudo. Há quanto tempo você tava aqui? Há 16 anos, quase 17. E agora, o que você vai fazer daqui pra frente? Levantar a cabeça e pensar de novo. Você já tem ideia do seu prejuízo? Chutando aí, meio por baixo, uns 60 mil reais. E esse prédio é alugado, né? Alugado. Então você vai ter o custo também? É, ainda vou ter que ver, provavelmente, vou ter que ver como que manda a lei, como que funciona, entendeu? Não sei também ainda. Mas não tem outra opção, você vai recomeçar praticamente do zero aí de novo. É, tem que trabalhar, a gente precisa, né? E começar de novo.